Música E olhinho, a outra pétala, você já colocaram? Agora faz mais uma, mesma coisa, bolinha, coxinha, aperta. São 66 oficinas e um único objetivo, fornecer espaço para as pessoas serem felizes. Assim é o programa Lazer Unindo Gerações, o plugue aqui de Voti, que oferece atividades para crianças a partir dos 5 anos até a terceira idade. A grande variedade de cursos oferecidos agrada a todas as idades. Na manhã de quinta-feira, a opção de 10 meninas foi a aula de biscuit, que ensina as estudantes a delicada arte de criar novos e pequenos objetos a partir de uma massa colorida. A atividade desenvolve a concentração e também a motricidade. Uma das alunas do plugue é a Natânia. Natânia, o que você vê que faz aqui? Mais ou menos todas. Todas? E quais são as que você mais gosta? Artes, biscuit, atividades com bola, danças alemãs, street. Bastante coisa, né? Valé. O que é o plugue para ti? É como se fosse uma escola. É? Na minha vida. É a tua vida. O plugue fica aberto nos três turnos e oferece cursos gratuitos para a população de Voti. Para se inscrever, basta levar foto 3x4 e cópias de documento de identidade e de comprovante de residência, ou então documentos dos pais, no caso dos menores de idade. Faz a coxinha. Vou fazer a minha pétala bem grande para vocês enxergarem bem. Vão ser a minha pétala bem grande para vocês. Vão ser a minha pétala bem grande para vocês. Vão ser a minha pétala bem grande para vocês.